Alice no País da Poesia, Elias José No País das Maravilhas havia mar e ilhas, havia liras e rimas, e no ar levitavam palavras e dançavam sons em harmonia. Alice descobriu com seu Criador que com palavras se brinca de muitas maneiras, e descobriu que tudo começa com letras, que são desenhos reproduzindo sons e sensações. Sozinhas, pouco podem as letras, elas são como andorinhas e gostam de se agrupar. Agrupadas formam palavras que vêm e vão em livre voo, em leve voo, em breve voo, buscando outras palavras, para multiplicar em sons e sentidos. Na fala mágica de Alice, palavras e mais palavras se juntaram, e brincaram e dançaram, e provocaram lágrimas, risos e sensações emotivas e esquisitas. E Alice um dia descobriu que as palavras ficam mais saborosas, se jogadas numa página em branco. Com elas, Alice inventou mais brincadeiras, buscou traços, sentidos, laços, sons e formas. Escrevendo, Alice criou versos e estrofes, e captou a poesia que há no ar, em tudo. E da palavra maravilhas surgiram, no ar, além do mar e da ilha, as maravilhas do verbo amar. Aí, Alice se encantou, e se eternizou, e ainda canta, e canta, e nos encanta.